Porta estreita e porta larga, querido. A porta larga é que conduz a perdição, mas a porta estreita é a que conduz a salvação. E há muitos que entram por ela, querido. Há muitos que entram pela porta larga, porque querem as facilidades da vida, querem os prazeres da vida. Mas nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está alertando para você. Abra os teus ouvidos, abra os teus ouvidos para o Evangelho de Cristo. Apóstolo Paulo, ele vai dizer, em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é a salvação para todo aquele que nele crê. Tanto do judeu, tanto do grego. O que significa isso, querido? Nós hoje estamos sendo alcançados pelo poder da palavra de Deus. Você pode ser salvo pela palavra de Deus. Deus quer rescatar você. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer salvar a tua vida. Dias difíceis estão chegando sobre a terra. Aliás, já chegaram.